Fala meus amigos, Christian Santos, Scalpelando Cripto Cara, esse vídeo aqui eu tô com uma transação aqui aberta de futuros Que eu dormi com ela ontem, propositalmente, né, sabia que poderia dar merda E deixei a transação rolar, né, e não deu outra, né, agora o mercado tá caindo Essa aqui é uma transação longa, o mercado tá caindo aqui disparadamente Mas eu tô com uma margem aqui bem pequena, 125 matic, eu vou fazer o seguinte agora Vou adicionar, né, matic pra vocês verem justamente como é que o preço agora vai mudar o meu preço de entrada Beleza, meu preço de entrada, 1,39 Vou fazer uma adição aqui agora de exatamente 125 matic que é o que eu tenho ali, né, menos 80% Vai Vamos ver se ele é o que eu tô Não pegou minha ordem Vou cancelar essa aqui e vou mandar novamente Então vou de novo aqui 125 matic que vai Bom, saiu ali de 78% de perda, de 80% de perda, né, e foi justamente metade, foi pra metade ali, cortou metade da minha perda Então eu adicionei, eu dobrei, eu dobrei a minha quantidade de moeda e automaticamente ao dobrar minha quantidade de moedas aqui O tamanho de moedas na operação, eu cortei pela metade, né, o tamanho do meu prejuízo Porque eu simplesmente mudei aqui o meu preço de entrada, agora eu fiz preço médio aqui com o meu preço de entrada Então tava 1,39, o preço tá 1,32, eu dobrei a minha quantidade de matic na operação e aí eu fiz um preço médio, foi pra 1,36 Se eu fizer de novo mais uma adição aqui de 125, eu faço de novo esse mesmo efeito, né, e vou corrigindo aqui o meu valor de entrada Eu só consigo fazer isso porque eu tenho dinheiro em caixa, porque eu tenho aqui, ó, tá vendo, a minha quantidade de moedas, de dinheiro, de USDT aqui disponível Pra eu poder transacionar aqui, adicionar margem, fazer manutenção da minha margem é suficiente pra que eu faça isso Porque muitas vezes, né, então 125 me custa aqui 11 dólares, né, então é um percentual muito baixo do que eu tenho no total da minha carteira Então isso me permite a corrigir transações Na prática, cara, isso não acontece, eu não deixaria isso acontecer, né, eu simplesmente até já teria liquidado essa transação Ou já teria eliminado ali, eu não tento corrigir uma transação como essa Porque já tá num, eu geralmente não chega, comigo nunca acontece de chegar, né, num percentual tão negativo A não ser que seja um dia atípico, um dia realmente onde eu sou liquidado, um dia de muita volatilidade, né, onde isso costuma acontecer Num dia normal isso não acontece, né, porque eu vou gerenciando aí ao longo do tempo e consigo obter lucro antes disso acontecer Mas ontem à noite eu dormi com essa operação aqui Tava ali um percentual baixo, positivo e depois ficou negativo e ficou ali um tempo nessa coisa, não moveu E eu acabei, ok, dormi e larguei pra lá, não me preocupei, não coloquei ordem de stop, ó, isso aí é um outro problema Quando você não coloca ordem de stop, você corre o risco de acordar com a operação, pô, negativa ou liquidada Novamente, eu deixei porque eram 11 dólares ali e eu meio que quis apostar Será que eu vou acordar e vai ter subido ou vai ter caído? Vamos ver o que acontece Ah, tô nem aí, 11 dólares Mas isso não é investir, né, isso aqui, isso que eu fiz é até uma aposta Mas obviamente eu queria fazer isso porque, independentemente do output, né, eu queria justamente trabalhar em cima do cenário que ocorresse E ocorreu esse cenário aqui de queda brusca E aí eu consigo mostrar pra você, né, nesse cenário de queda acentuada, onde eu tô com a minha carteira aqui Menos 90%, menos 80%, que se eu tiver capital em carteira, eu consigo adicionar margem, fazer manutenção na minha margem E basicamente reduzir o meu risco de liquidação Então, olhando pro gráfico aqui, eu consigo ainda consertar essa transação Porque eu tô justamente num momento agora onde eu tenho tanta realização de lucro Inclusive aqui extrapolando a linha de preço médio, ó E o preço vem da linha de preço mais caro, passa pela linha de preço médio Isso aqui nesse gráfico de 4 horas E agora ele tá aqui tendendo a voltar pro preço médio Se eu pegar em outros gráficos também A gente vê aqui que a queda aqui desse candle aqui também, nesse momento aqui Também é muito acentuada, extrapolou a linha aqui E aí aquela história, o preço atual, ele sempre vai buscar o preço médio em algum momento Então em algum momento esse preço vai vir pra cá Então ele vai voltar ali pro patamar de cima Pode ser que caia mais? Pode ser que caia mais Mas enfim, é por isso que ter bastante capital Olha só como é que tá esse gráfico aqui Ter bastante capital na sua carteira Ou ainda, não investir, não colocar um capital muito alto logo de início E sim colocar um capital baixo Relativo ao tamanho da sua carteira Se é alto ou não E aí enfim É um outro ponto Mas o ideal é você investir com um capital pequeno Diante, um percentual pequeno do tamanho total da sua carteira Porque você sempre vai ser capaz de fazer manutenção da margem Se eu fizer novamente aqui uma adição E obviamente você pode fazer manutenção de margem Adicionando valores diferentes Eu posso fazer uma adição menor Como eu quero fazer inclusive nesse momento Eu posso chegar aqui Não vou adicionar 125 Vou adicionar aqui então Vai 75 agora Aqui tá menos 35% Vou adicionar 75 aqui agora Bom, não viu o preço que foi Ah, mas foi um preço muito abaixo do que tá até Enfim, pode ser que seja executada Deixa eu cancelar novamente E executar novamente essa operação aqui 75% Nesse preço aqui de agora Ok Bom, foi executado Meu percentual aqui negativo já caiu um pouco O meu preço de entrada saiu de 1,36 Foi pra 1,35 Então eu estou me aproximando mais no meu preço O meu mark price aqui Que é o preço que tá marcando aqui O preço de mercado nesse momento E é isso E eu posso fazer isso aqui Quantas vezes eu quiser Até zerar Essa diferença aqui Mas eu não vou fazer isso Eu não saio fazendo isso aleatoriamente Nesse momento aqui Se há chances de cair mais Eu tenho mais capital Pra poder fazer inserções Num momento mais baixo Mas eu já me afastei muito Daquele risco de liquidação que eu tava Então nesse momento aqui Tô menos 26% A minha operação aqui Ela chegou a ficar 94% Aqui antes de eu começar a filmar Quando eu pensei em gravar A operação já tava bem Quase sendo liquidada E aí eu pensei Ah deixa eu liquidar Eu vou gravar o vídeo Já vou gravar o vídeo Então beleza Tô tentando consertar Essa operação aqui Que tá toda zoada Então é possível fazer isso Se você tiver margem Se você tiver dinheiro em caixa Pra fazer isso Valeu? Então é isso aí Curtiu o vídeo? Aperta aí e curtir Se inscreve no canal E aí sucesso aí Nos seus investimentos Cuidado Não durma com as transações De futuros abertas Valeu Abraço Tchau Tchau